Nossa intenção é analisar melhor, ler a ata com mais tranquilidade também, mas a intenção nossa é recorrer até em função de algumas irregularidades que nós verificamos na parte estrutural mesmo, nem tanto pela sentença, mas pela condução mesmo, utilização de certas provas e tal. Nós vamos analisar isso com mais tranquilidade, mas provavelmente iremos recorrer isso.